Voltando aqui agora, porque depois do Tribunal de Justiça do Estado determinar, na semana passada, a suspensão do aumento salarial concedido a assessores e também servidores em cargos de confiança na Câmara de Arassatuba, hoje, os vereadores da cidade aprovaram durante uma sessão extraordinária um novo projeto de lei que garante novamente esse benefício. Por favor, vocês... Vó, o regimento o senhor conhece, não permite. A segunda sessão legislativa extraordinária da Câmara dos Vereadores de Arassatuba foi marcada por tumulto e protestos da população. Na ordem do dia, foram votados sete itens. O primeiro deles com relação aos salários de assessores, chefe de gabinete e servidores do legislativo. O projeto já havia sido aprovado anteriormente pelos vereadores, mas o Ministério Público exigiu adequações para que o valor fosse pago como salário e não gratificação conforme estava no texto inicial. Entre as remunerações, salários de R$ 21.698 para diretor-geral e secretário-geral legislativo e R$ 20.932 para diretor de finanças e orçamento e diretor administrativo, entre outras remunerações de, no mínimo, R$ 17 mil. A votação foi aprovada com seis votos favoráveis e cinco contrários. Votaram a favor Antônio Edivaldo Dunga Costa, do União Brasil, Dr. Jaime, do PSDB, Gilberto Batata Mantovani, do PL, Regininha, do Avante, Maurício Bem-Estar, do PP e Wesley, da Dialogue, do Podemos. Os funcionários da Câmara fizeram um projeto que, problemático, com gratificação, mas tanto na anterior como dessa não houve aumento de valor. Eu não vou discutir se é absurdo, se é não. Eu acho um absurdo, inclusive, um procurador ganhar 37, um promotor ter verba de filho na escola, 10 mil, verba de residência, não sei quantos mil. É um absurdo que o país vive. Para alguns parlamentares, a lei da remuneração não representar a realidade econômica da população, a forma como o projeto entrou em discussão não foi democrático e transparente. Esse salário é incompatível com a realidade socioeconômica do nosso município, da nossa região e do nosso país. Por outro lado, fazer isso numa sessão extraordinária, num horário atípico, nas vésperas do Natal, passa a impressão de uma manobra. Por isso, me manifestei totalmente o contrário. Fizeram uma extraordinária de sexta para segunda de manhã, justamente querendo fugir da opinião pública e dessa forma para que poucos percebessem. Nós percebemos depois de um tempo de estudo. Meu gabinete se dedicou a isso e levamos ali quase uma hora pegando tabela, olhando e até não acreditando no que estava acontecendo. A presença da população foi grande e a indignação com a escolha feita pelo legislativo também. Infelizmente, a impressão que nós tivemos é que já estava tudo acordado entre os vereadores. Não questionamos a legalidade aqui, mas sim a questão moral desta votação. Os funcionários do pronto-socorro, médicos, enfermeiros, brigam por um salário melhor. Tem o dissídio dos enfermeiros lá e eles não vão lá cobrar. Agora, pelo direito dos assessores deles, eles estão querendo brigar por direito do salário deles, pelo aumento e eu não concordo e disse que não vou concordar jamais. Eu achei ridículo, né? Porque aí a população não consegue vir aqui para se manifestar e falar se é a favor ou se é contra. Acho que foi a ausência dos vereadores que estão trabalhando e não puderam vir que interferiu na votação. Como é que o ladrão age? Ele age escondido na calada da noite. É o que foi feito no projeto, escondido na calada da noite. Já quem sabe que está fazendo errado e coisa errada. E com esse projeto, a Câmara deixa de pagar gratificações e fixa um novo valor salarial que começa a valer a partir da resolução da publicação.